A inveja dói. Sim, é isso mesmo, a inveja dói. E o que mais dói não é a inveja dos que estão longe de nós, mas o que mais dói é a inveja do próximo, dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas íntimas, dos familiares que não aceitam o seu sucesso, amigos que não gostam do seu crescimento. Há familiares que sem motivo te criticam, pessoas que são da sua confiança, do seu círculo de amizade, da sua intimidade, que te traem, que te passam uma perna e que agora são os teus invejosos. Ah, meu Deus, como a inveja dói. A pessoa pode fazer qualquer tipo de mal, mas se você está com Deus, nada pode te fazer mal, nada vai te afetar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Seja amigo de Deus, seja servo de Deus. E a inveja, nada pode contra você. Caros espectadores, agradecemos sinceramente por se juntarem a nós nesta jornada espiritual através da oração e ensinamentos religiosos. Esperamos que este vídeo tenha tocado seus corações e proporcionado momentos de reflexão e conexão espiritual. Ao encerrarmos esta experiência significativa, queremos convidá-los a se inscreverem no nosso canal para continuar compartilhando momentos especiais de crescimento espiritual, meditação e reflexão. Sua inscrição é fundamental para fortalecer nossa comunidade e nos motivar a criar mais conteúdos significativos no futuro. Agradecemos por fazerem parte desta jornada conosco. Que a paz e a bênção estejam sempre presentes em suas vidas. Até breve e que a luz divina guie cada passo de sua caminhada. Se inscrevam, compartilhem e continuemos crescendo juntos nesta jornada espiritual. Obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.